As lâminas Nishirins, ou as espadas que mudam de cor, são lâminas forjadas com metal que é capaz de absorver a luz solar. Ela é a única arma da humanidade capaz de matar um Oni, justamente devido a essa peculiaridade de carregarem sua composição à luz do sol. Essas lâminas podem assumir diversas cores, como vermelho, preto, cinza, azul, verde, entre várias outras cores, dependendo da respiração mais compatível com o corpo do usuário que vai a usar, mas dentre todas essas cores, existe uma única cor que pode ser usada por qualquer pessoa, a cor vermelha carmesim, também conhecida como a espada vermelha brilhante, devido ao seu vermelho iluminar a noite como a luz do sol. Hoje, vamos falar dessa espada e de todas as suas peculiaridades e quais vantagens ela pode dar ao caçador. Só lembrando que pra quem quiser entrar no grupo do Discord aqui do canal ou comprar os mangás de Demon Slayer, o link vai estar aqui na descrição ou nos comentários fixados. A cor vermelha e uma Nishirin é citada pela primeira vez pelo ferreiro Haganezuka, o ferreiro de Tanjiro Kamado. Assim que ele foge a primeira lâmina Nishirin do nosso caçador, por Tanjiro ser um carvoeiro e ter características físicas que lembrassem aqueles abençoados pelo sol, Hagenzuka acreditava que sua espada tomaria a cor vermelha, mas para sua infelicidade, Tanjiro fez uma lâmina preta, uma cor conhecida por trazer a má sorte, onde nunca na história alguém com espada preta se tornou Hashira, pelo menos não até onde é conhecido pelos caçadores da era Taisho. A lâmina vermelha brilhante tem sua primeira aparição física na obra inteira, de maneira bem discreta, durante o arco do Monte Natagumo. Quando Tanjiro com a Hinokami Kagura avança para cortar o Rui, devido ao Kikijutsu da Nezo, quando as chamas pegaram em sua lâmina Nishirin, a espada se aqueceu e tomou a cor carmesim brilhante por um curto período de tempo. No anime, isso aqui foi um pouquinho mais claro, porque na hora do golpe, houve uma mudança na cor da respiração para um tom vermelho, mas a lâmina vermelha carmesim é mostrada de forma mais clara durante o arco da Vila dos Ferreiros, mais especificamente durante o capítulo 103 do mangá, novamente com a participação de Nezuko Kamado e também de seu Kikijutsu. Com isso, a espada de Tanjiro se tornou uma lâmina vermelha em seu confronto com o Rantengo, ou a Lua Superior 4. Então nesse capítulo, temos a revelação de que na era Sengoku, Iorichi Tsugikune, o Demon Slayer que quase matou Muzanki Butsuji, também usava uma espada na cor vermelha carmesim. Essa confirmação veio através de uma frase de Suyaku Kamado, que é uma antepassada da família Kamado, onde ela diz, a espada daquele samurai só fica vermelha quando ele está lutando. Por que disso? É tão estranho? Geralmente, a espada dele é só na cor de obsidiana negra, é tão linda. O design dessa lâmina Nishirin quando feita com o Kikijutsu da Nezuko, parecia ser uma espada em chamas, com a cor extremamente forte, brilhante e chamativa, capaz de fazer o sangue de Muzanki Butsuji reagir dentro de uma Lua Superior e gerar medo de forma interna no demônio. Outra vez que essa lâmina vermelha apareceu, foi durante o Arco do Castelo Infinito, no confronto dos pilares com a Lua Superior 1, chamada de Kokushibo. O Hashira responsável por essa espada vermelha, foi Muitiro Tokito, ou o Hashira da Névoa, que fez a lâmina vermelha com a força de seu punho, um pouquinho antes de sua morte, ferindo gravemente a Lua Superior 1 durante o capítulo 175. Nesse mesmo capítulo, Sanemi e Gyomei também fizeram uma lâmina vermelha, através da colisão da espada de Sanemi com a bola de Nishirin de Gyomei. Depois de tudo isso, a espada vermelha reaparece nos capítulos 189 e 190, quando o Banai-Guru, o Hashira da Serpente, faz sua lâmina ficar vermelha, através do despertar de sua marca do caçador e da força de sua empunhadura. E Sanemi e Tomioki Gyomei também alcançam novamente suas lâminas vermelhas através da colisão. Então, só vemos mais duas vezes a criação dessa lâmina vermelha durante a obra. A penúltima vez foi com Tanjiro Kamado e seu duelo pessoal de um contra um contra Muzan Kibutsuji. E por fim, no capítulo 199, quando Gio Tomioka usa suas últimas forças para fazer a lâmina vermelha que permitiria aos caçadores segurar Muzan Kibutsuji no sol. A lâmina vermelha tem a função de desacelerar a regeneração de um Oni e dependendo da força de seu usuário, ela pode até mesmo anular completamente a regeneração ou fazer cortes que podem queimar o Oni por centenas de anos. E Uriichi Tsugikune fez feridas graves e marcantes em Muzan Kibutsuji usando essa espada, onde podemos ver no capítulo 195, que até a era Taishu, Muzan ainda tinha em seu corpo várias cicatrizes causadas por Uriichi. Muzan também confirma que a espada vermelha feita por alguém como Tanjiro não chegava nem mesmo aos pés de uma espada vermelha feita por Uriichi. E isso foi nos confirmado no capítulo 193 do mangá. E apesar de tudo isso, vemos no capítulo 190 que as espadas vermelhas criadas pelos caçadores, apesar de não serem tão danosas igual a do Uriichi, ainda assim eram capazes de desacelerar por alguns segundos a regeneração do Muzan. Resumindo tudo agora, temos três tipos de lâminas Nishirins, aquelas criadas por colisão, aquelas criadas com Kikijutsu da Nezuko e aquelas criadas pela empunhadura. Aquelas criadas pela colisão são aquelas onde os caçadores batem uma Nishirin contra a outra, aquecendo o material e fazendo a lâmina tomar a cor vermelha, porém, com a desvantagem de serem lâminas mais fracas e que desaquecem rapidamente, ou seja, não são tão quentes e também não tão duráveis, apesar de serem mais fortes que uma Nishirin normal. O segundo tipo são aquelas criadas pelo Kikijutsu da Nezuko. A arte sanguidemoníaca da Nezuko entra em contato com a lâmina Nishirin e a espada absorve aquele ataque com uma luz solar, absorvendo ele e aumentando a sua temperatura, virando assim uma lâmina vermelha. Essa lâmina vermelha é um pouco mais durável que a lâmina vermelha criada pela colisão, já que não desaquece rapidamente devido ao efeito do Kikijutsu. Porém, ainda não são espadas fortes o bastante para anular a regeneração de uma luz superior. E por último, temos a lâmina Nishirin vermelha criada pela empunhadura, onde o caçador pressiona a empunhadura de sua espada, fazendo ela aquecer de sua base até sua ponta, fazendo assim o tipo de lâmina vermelha mais forte e mais duradouro. Maneira que apenas Tanjiro, Yorichi, Obanai, Muichiro e Giyo Tomioka conseguiram durante a obra inteira. De acordo com Obanai, o simples fato de usar toda a força para fazer essa espada, dava a ele a sensação de que ele iria desmaiar. Mostrando que essa lâmina vermelha exige uma grande quantidade de força física na base de sua empunhadura, ou seja, para ser feita uma lâmina vermelha através da empunhadura, deve ser feita por um caçador incrivelmente forte, principalmente na sua parte física. Bom, eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a lâmina vermelha de Demon's Slayer e qualquer outra dúvida, deixe aqui nos comentários com a hashtag Redgy, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo em um próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!